Quem vai ajudar a Venezuela é a própria Venezuela. Eu não posso dizer para você que não tem nada na Venezuela, porque a última vez que eu vi o Maduro foi... A última vez que eu fui à Venezuela foi no enterro do Chaves. E a última vez que eu vi o Maduro foi um pouco antes da posse da Dilma e logo depois da morte do Chaves. Eu não posso dizer. O que eu sei é que no relatório a Michelle Bachelet pede para criar um escritório de direitos humanos e foi criado o escritório de direitos humanos. É importante que as pessoas, ao fazer juízo de valor de um país, não façam pelo que lê apenas. É importante as pessoas irem lá para ver. Eu fazia tempo que não era a Venezuela, mas deu o Celso a morir lá. Conversar com empresários, conversar com jornalistas, conversar com a oposição, como ele conversou, para voltar e me dar uma imagem de como é que está a Venezuela. O que o Celso me disse é que nunca viu, desde o tempo que a gente frequenta a Venezuela, uma tranquilidade, porque ele conversou com a oposição, com os partidos de oposição, com o empresário, com o jornalista que está tendo a Venezuela. Vai ter eleições agora. Não é possível, não é possível que de 29 eleições, o cara tenha ganho 27 ou 25. Não é possível que de 23 governadores ele tenha eleito 19. e ele perdeu exatamente na cidade do Chávez. Não é possível que não tenha um mínimo de democracia na Venezuela. Não é possível. Eu brigava com o Chávez que qualquer coisa o Chávez queria fazer um referendo. Qualquer coisa queria fazer um referendo. Qualquer coisa. Eu falo, pô, para de eleição, trabalhe um pouco. Não dá para ficar só com eleição. Então, eu acho que, naquilo que eu puder contribuir para o fortalecimento da democracia em qualquer país do mundo, eu vou fazer. Porque eu nasci assim. Eu sou o resultado da democracia nesse país. Mesmo quando a imprensa tentou me destruir, ela contribuiu para que eu estivesse onde eu estou. Então, o fato do cidadão ter o direito de falar mal, de discordar, é tudo o que me interessa.